Se você procurar agora no Google, vai encontrar no mínimo mais de 20 soluções para você criar a sua loja online. Mas e aí, como que você faz para escolher a melhor para o seu projeto? Fala, Techers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre criação de lojas virtuais. Eu não vou apenas mostrar como você pode fazer, mas quero conversar sobre algumas dicas que são bem importantes para você escolher a plataforma correta. E para completar este conteúdo, eu vou apresentar ainda 5 soluções, 5 sistemas completos de código aberto para você criar a sua loja virtual. E o mais legal, você pode baixar e instalar no seu próprio servidor. E se você está procurando onde hospedar a sua loja virtual, eu tenho uma dica exclusiva para você, meu amigo e minha amiga Techers. No primeiro link aí na descrição, a nossa apoiadora Hostgator tem promoções e descontos para você poder hospedar a sua loja ou qualquer outro projeto web. E o melhor, são descontos exclusivos aqui do TechZoom. Então clica no primeiro link e dá uma conferida em tudo o que eu separei para vocês. Eu já vi pessoas escolhendo plataformas e depois se arrependendo. Depois que a loja está online, é muito complicado você voltar um passo e fazer tudo de novo. Então a coisa mais importante é escolher corretamente a plataforma de e-commerce que você quer utilizar para colocar a sua loja virtual no ar. Existem milhares, como eu falei na introdução, só que você tem que estudar bastante e descobrir qual é a melhor solução para o seu caso. É importante que a plataforma que você escolher tenha integração com os serviços do Google, principalmente com o Analytics e com o AdWords, porque assim você consegue divulgar os seus produtos no Google e também manter o controle, mensurar todos os acessos que você recebe. É importante ainda que você tenha ferramentas de SEO, que são aquelas ferramentas que ajudam você a deixar o seu conteúdo, a deixar os seus produtos fáceis de serem encontrados no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca que exista ou venha a existir. Então o SEO é essencial para que a sua loja tenha sucesso e seja encontrada pelo seu cliente. A plataforma que você escolher precisa ter essas ferramentas. Outra coisa que você precisa ficar bem atento são as formas de pagamento e frete, a entrega do seu produto para o seu cliente. Não adianta nada você ter uma loja super bonita, com SEO lá no topo, lá todo bem trabalhado, Google Analytics, publicidade dentro do Google, dentro do YouTube e na hora de entregar você não consegue que o produto chegue até o seu cliente. Então é importante que você tenha uma, no mínimo duas formas de frete, porque senão complica. Então a plataforma tem que ter integração com os correios, tem que ter integração com outras empresas de entrega, porque isso é essencial. E na forma de pagamento é importante que você disponibilize para o seu cliente diversos tipos ou formas de como ele pode pagar pela compra. Tem que ter boleto, pode ter agora o Pix também, que vai começar a ficar forte no mercado, tem que ter cartão de crédito, cartão de débito. Então quanto mais formas de pagamento você disponibilizar, mais a chance de você finalizar, de você vender efetivamente. Porque de repente o seu cliente coloca no carrinho, na hora que vai fechar, opa, aqui não aceita cartão de débito. Ele pega, fecha e vai para outra loja. Então é importante que você fique atento a isso. E uma dica para quem está pensando em criar a loja virtual agora, para trabalhar em 2021, ou até mesmo agora no finalzinho de 2020, é que ela, que a plataforma tenha integração com os marketplaces, que seja fácil de você integrar a sua loja com o marketplace, que seja fácil você colocar os seus produtos em outros sites grandes de loja virtual, de comércio eletrônico, porque assim você atinge um público ainda maior. E também a sua plataforma precisa ter controle de estoque. Se isso não tiver, se não existir isso na sua plataforma, você vai enfrentar grandes problemas lá na frente, porque você vai acabar vendendo coisas, produtos, e não tendo em estoque. Imagina a raiva do seu cliente. Então toma bastante cuidado com isso. Veja com calma todas essas dicas que eu dei. Estude todas as plataformas que você conhece, inclusive as que eu vou falar daqui a pouquinho, porque assim você vai ter certeza que está escolhendo a melhor plataforma que existe para o seu projeto. Onde hospedar a sua loja virtual é tão importante quanto escolher a plataforma correta. Se você coloca numa empresa que não te dá suporte, você vai acabar ficando na mão dela. Se você coloca num servidor lento, que não consegue disponibilizar as páginas corretamente para os seus clientes, você vai perder a venda. Então tem vários pontos que você precisa estudar e ter certeza que aquela hospedagem que você escolheu vai atender todas as suas necessidades. Se a sua loja está começando agora, você pode até pegar uma hospedagem compartilhada. Eu indico a Turbo da HostGator. Inclusive o link está aí embaixo na descrição, o primeiro link. Ou melhor ainda, já vai para uma VPS. Escolhe uma VPS barata no início. É uma mais simples que na HostGator também tem. E depois você vai fazendo o upgrade conforme a sua loja cresce. Porque se você não escolher bem a hospedagem da sua loja virtual, você vai ter um fracasso nas mãos. Porque ninguém vai comprar, ninguém vai conseguir acessar seu site, sua loja. Como que vai comprar? Como que você vai efetivar uma venda? Então é bem importante que você fique atento às hospedagens. Entre nas páginas, até mesmo no link que eu deixo aí embaixo. Olha todos os recursos. Olha como é o suporte. Veja se eles vão te atender quando você precisar. porque isso é essencial para que o seu sucesso aconteça. Imagina, você fez lá todo um site, toda uma loja lindona, colocou lá na melhor plataforma que você encontrou e em 24 horas ela simplesmente sai do ar porque o servidor não aguentou os acessos dos seus clientes. Então você tem que ficar muito atento a isso. E também a parte do suporte. E na HostGator, eu já usei o suporte e lá eu nunca tive problemas. Então por isso que eu sempre indico eles aqui, porque eles têm sim os melhores planos e também o melhor suporte que eu tive até hoje em questão de hospedagem, de sites e também de projetos que eu acabei indicando para outras pessoas. Então por isso que eu indico eles. Mas fique muito atento. Independente de onde você vai hospedar a sua loja, seja na HostGator, seja em qualquer outra, veja se o suporte realmente funciona, veja se os recursos do servidor realmente vão atender a demanda que você vai ter. Uma boa hospedagem não vai garantir que você venda seus produtos, mas vai garantir que o seu cliente encontre os seus produtos. E aí você já está um passo à frente do seu concorrente, porque se ele chegou na sua página, ele efetivar a compra é muito mais fácil. Eu quero te mostrar agora cinco plataformas de código aberto para você criar a sua loja virtual. Mas lembra da dica que eu dei lá atrás. mas veja qual é a melhor para o seu projeto, qual é a melhor para a sua loja, qual atende todos os requisitos que eu comentei. SEO, AdWords, Analytics e todos os outros, frete, meios de pagamento, com integrações e marketplace e tudo mais, porque só assim você vai conseguir ter sucesso com a sua loja. Então mesmo as minhas dicas, confira qual é a melhor para você. Agora vamos dar uma olhadinha nestas cinco dicas, nestas cinco plataformas de código aberto que você pode usar para criar a sua loja. A primeira plataforma que eu quero apresentar para vocês é a Laracon, que é uma loja virtual, uma plataforma de loja virtual construída através do framework Laravel. Então é PHP, é MySQL. A administração é bem limpa, é bem bonita. Eu gosto desse estilo de administração onde você entra e já tem todas as informações que você precisa. E o legal é que ela tem um controle de produtos. Se você já tiver aí uma planilha com os SKUs, com as descrições e tudo mais, você consegue fazer o upload para dentro da loja, para dentro da aplicação ou da plataforma e já disponibilizar para seus clientes. Ela vem com o PayPal como um meio de pagamento padrão, mas existem formas de você configurar outros meios. Ela é responsiva, então a administração da loja vai funcionar no seu smartphone, no seu tablet, de repente você está na rua e quer acompanhar os pedidos ou quer falar com algum cliente, você vai poder fazer isso através do seu dispositivo móvel. E tem mais um monte de outros recursos que uma loja virtual precisa. E aqui no site oficial você também encontra a documentação, que vai te ajudar a instalar e configurar a sua loja virtual utilizando o Laracon. OpenCart. Essa plataforma, eu já falei bastante no passado aqui no TechZoom, faz um tempinho que eu não falo, mas ela continua evoluindo. Ela é, né, o OpenCart é sensacional para você montar a sua loja virtual e com os recursos que eu comentei lá atrás. Tem SEO, tem gestão de estoque, tem também a parte de conexão ou integração com sistemas ali ou com as coisas que o Google oferece. Além, é claro, de você poder administrar a forma que o produto vai aparecer no Google. Então, enfim, tem todos os recursos que você precisa. O que eu gosto muito no OpenCart é que a comunidade já é gigante. Tem muita gente que usa essa plataforma. Então, você vai encontrar na internet tutoriais, dicas de como você pode cadastrar um produto, de como você integra com o meio de pagamento ou com o meio de frete. E o legal é que quanto maior a comunidade, maior é a quantidade de pessoas que usam um sistema, mais você sabe sobre ele e mais dicas você encontra na rede. Aqui no site você vai encontrar o download, você vai encontrar alguns plugins que você pode baixar para deixar a sua loja ainda mais completa. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Então, você, mais uma vez, tem que entrar no site e estudar o OpenCart para ver se ele é realmente a melhor opção para você. E chegamos no PrestaShop. Inclusive, eu estou preparando um curso completo de PrestaShop. Se você acha legal, deixa nos comentários aí, me fala se é bacana ou não a gente falar de PrestaShop aqui no canal. E aí vai ser aquele negócio de como instalar, configurar e colocar a sua loja online. Mas o interessante do PrestaShop é que ele é outra plataforma muito utilizada, tem uma comunidade gigante também no Brasil. Então, você encontra várias documentações ou vários tutoriais por aí. Você vai encontrar em vários canais no YouTube, você vai encontrar em vários sites de como você pode usar o PrestaShop. O bacana é que, mais uma vez, ele já tem todos os recursos que você precisa, gestão de produtos, gestão de categorias, gestão de meios de pagamento e meios de entrega, que são os fretes, além de outras integrações bem interessantes. Aqui no site oficial, você vai encontrar toda a documentação e também downloads de temas e módulos, que são plugins que aumentam a capacidade padrão do PrestaShop. Mais uma vez, algumas coisas são grátis, outras são pagas, então você precisa ficar atento para ver se não precisa pagar por um módulo que vai entregar aquilo que você precisa. Estuda com calma, veja o PrestaShop, entra na demonstração que tem aqui no site, que assim você começa a entender como a plataforma funciona e descobrir se ela realmente vale ou não a pena para você. Esse aqui, o Magento, não pode ficar fora de nenhuma lista de plataformas para a criação de lojas virtuais. O Magento é com certeza uma das plataformas mais utilizadas no mundo. Hoje, ele é da Adobe, então a Adobe comprou, mas ainda tem a versão de código aberto. Aqui no site você vai encontrar downloads, vai encontrar a documentação, vai encontrar dicas, vai encontrar um fórum para tirar as suas dúvidas. Então o Magento é super completo e tem uma empresa gigante por trás, então ele vai ficar cada vez maior. Minha única questão com o Magento é que ele é muito pesado, mas eu digo não pesado que a sua loja não vai carregar, é pesado de informações na tela. Ele tem tanto recurso, mas tanto recurso que às vezes pode assustar o administrador ou o dono da loja. Então é importante que você instale ele, que você veja tudo que ele tem, porque às vezes ele tem coisa demais para você. Então toma cuidado com isso só. Mas como plataforma, como sistema para você criar a sua loja virtual e manter tudo organizado, eu acho que o Magento ele está um passo à frente de tudo que eu mostrei até agora. Mais uma estreia aqui no TechZoom, mais uma plataforma que está aparecendo pela primeira vez aqui no canal, que é a Drupal Commerce. É um kit, é um kickstart, é um framework que utiliza o Drupal como base para você criar a sua loja virtual. Então se você já criou um site Drupal, vai se sentir em casa com esta distribuição que tem tudo que você precisa para criar a sua loja virtual. O legal dele é que como ele trabalha com o Drupal, tudo que você instala num site Drupal, você consegue instalar aqui na parte de e-commerce, na plataforma de e-commerce que utiliza ele como base. Então se você tem um plugin, um complemento, uma extensão que você já usa num site, você pode usar aqui na loja caso você esteja vindo do Drupal, como eu falei. Mas ele é bem legal, tem também uma documentação super vasta aqui no site, na internet, na web, você não vai encontrar muita coisa, porque tem poucas pessoas usando. Isso no Brasil, quando você procura conteúdo em inglês sempre é maior, como a gente já está acostumado. Mas ele tem tudo o que você precisa para criar a sua loja, inclusive com as dicas que eu dei lá no início. E aqui no site tem também a parte de extensões, como eu falei, então tudo que funciona no Drupal vai funcionar aqui, mas ele tem coisas voltadas apenas para o comércio eletrônico, apenas para a loja virtual. Então tem integração com meios de pagamento, tem integração com meios de entrega, com os fretes, com controle de frete, tem um monte de coisa que você pode instalar na sua loja Drupal e ter ela ainda mais completa. Olha só que legal, hein, Taker? Agora você já tem aí algumas informações para criar a sua loja virtual. Se você, mais uma vez, está procurando onde hospedar o seu projeto web, seja uma loja, seja um site, ou um blog, clica no primeiro link na descrição e dá uma conferida nas promoções que eu separei para você lá na HostGator. Tem desconto que não acaba mais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Taker 1212 Muito mais qualquer for para outra coisa que você um.